I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror, in my room, and I feel stronger. JB, hoje eu estou aqui com olhos nos olhos com dois dentistas, que com mais quatro integrantes formam a banda Os Insistentes, que estão há 14 anos se apresentando aqui na Noite Santista, e olha, com plateia máxima e sucesso garantido. Falo com Antônio Carlos Tavares, o Dodói e Marcos Denari. E bom, vocês aceitaram, gente, estar aqui hoje comigo. Obrigada. E eu não posso começar essa entrevista com toda a amizade que nós temos. Eu nunca fiz a pergunta para você, que eu vou começar aqui. Você é Dodói mesmo? É engraçado, porque esse apelido foi me colocado até na época da faculdade por uma colega de turma. Por quê? Eu era o mais novo da turma. Eu entrei na faculdade aqui na Unimes, hoje Unimes, na época Seuban, com 17 anos na odontologia. E aí, durante o correr do ano, eu fui sempre mais novinho, mais novinho, e eu gordinho, careca. E na época tinha um comercial de televisão que falava do Dodói e do Band-Aid. E ela me achou naquela... parecido, e o apelido pegou no meu primeiro aniversário. Inclusive, quando eu fiz 18 anos aí, já no primeiro ano de faculdade, numa festa que eu fiz, ela me encheu de Band-Aid, tirou fotografia e o apelido pegou dali pra frente. Gente, que máximo. Não tem coisa que pegue mais do que apelido. É verdade. E olha, há anos, nós amigos, e eu tô sempre pra falar, Marcos, por que Dodói? Agora tá explicado. Acho que muita gente queria saber também. Diz uma coisa, gente. Como é que nasceu, nasceram os insistentes? Como nasceu a banda insistente? A banda começou porque o meu tio tava aprendendo a tocar violão. O Nilson Denari. O Nilson Denari, super conhecido aqui em Santos também. E ele tinha feito um curso de violão clássico, ele tava com 65 anos, e queria aprender a tocar popular. E aí pediu se eu podia ensinar pra ele algumas músicas, né? Eu já tocava, assim, brincando também. Aí eu fui na casa dele, ao mesmo tempo, o Paulo Blanc, que é dentista também, amigo nosso, perguntou se eu tinha algumas músicas pra passar pra ele, porque também tava aprendendo. Falei, ó, tô indo lá no tio Nilson. Vou ensinar pra ele, se você quiser ir junto, vamos lá. Fomos nós dois. Aí encontramos, encontrei o Antônio Carlos, na época também o Lelo. E onde é que você tá indo? Ah, tô indo na casa do tio Nilson, nós vamos tocar violão. Ah, a gente também vai, vou levar uma cerveja e tal. E aí a gente começou a ir pra lá, começamos a cantar, e aí no final do ano a gente acabou se apresentando numa churrascada de amigos. E dali começou a banda. Acabou juntando útil ao agradável, né? Porque eles queriam aprender, ou então exercitar o dom de tocar. E aí você, poxa, a gente pode, né, colocar uma voz pra poder fazer uma brincadeira um pouco melhor. E aquilo foi pegando e... Vocês têm um repertório muito, muito eclético, né? Vocês acham que esse ecletismo da banda é um dos segredos do sucesso hoje? Ah, sem dúvida. É, porque nós somos, hoje nós somos seis integrantes, né? Isso. E cada um coloca aquilo que gosta, dá o seu pitaco, tem as suas preferências. E a gente tenta ser democrático, né? Então, agradar... Sempre tem umas rusgazinhas no ensaio, poxa, mas vamos tocar essa música? Não, mas tem que ver, tem que ver o nosso lado também, o lado que eu gosto mais... Porque tem gente que gosta mais do pop rock, outros gostam mais do reggae. E aí a gente tenta entrar no meio termo, até às vezes, o que a gente até acaba discutindo por um lado bom, nós pegamos músicas clássicas e a gente muda pro ritmo que a gente gosta de tocar. Então a gente dá um arranjo diferente na música. Mas é espetacular isso. Agora, outra curiosidade, por que os insistentes? Essa história é boa, viu? É, muito legal. Então, nessa churrascada que a gente foi se apresentar, a gente tava lá tocando, tocamos, 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 aí damos intervalo. E daí voltamos. Quando a gente voltou, o Dionísio Boquinha, que é vereador, né? Ele veio e falou assim, pelo amor de Deus, mas vocês são insistentes. Aí nessa hora eu falei, já pronto, já. Tá aí o nome da festa, nós não tínhamos nome ainda. Não tínhamos nome. Tá mandando diálogo. Agora, vocês fazem há uns nove anos esse baile à fantasia. Essa é outra história da banda. Quem, na verdade, gosta de festa à fantasia é o Sérgio, o Sérgio Lombardi. Eu odeio festa à fantasia até fazer essa, né? Falei assim, ó, isso aí não vai dar certo. Não, vai dar, vai ser ótimo. E aí conversa com o Tom, vamos testar pra fazer. A gente fez o primeiro lá no retrô. Isso. Ainda era do Ângelo. Ainda era do Ângelo. O Ângelo, aliás, tava magnífico no primeiro, tava maravilhoso e tal. E foi tão legal, o pessoal foi tão, foi tão divertido assim, e acabou virando uma brincadeira. E aquelas, daquelas, me fez lembrar muito a época de carnaval antigo, que as pessoas formavam os grupos, as mesas. As fantasias eram comuns, né? Agora é que até as fantasias foram abolidas, né? Lógico. Do carnaval. Nem fantasia, mas tem no carnaval, né? É, que é uma judiça. É, é uma judiça. Agora sim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são dentistas. Vocês e mais o Sérgio Lombardi. Sérgio Lombardi, exato. Isso. E os outros três, quem são e o que fazem? O Paulo Melo, ele trabalha com transportadora. O Cid Marcos, que trabalha com gravação de estúdio. Também já foi músico. O Paulo Melo, que é o nosso baterista, o Cid Marcos e o Maurício Martins, eles são profissionais. Músicos profissionais. O Maurício Martins, também é professor de design e músico profissional, ele ainda trabalha só com música também. O Cid Marcos, que trabalha com gravação, estúdio e fotografia, e o Paulo, eles pararam. Então eles também pararam com a profissão de músico e aí entraram na banda pra poder continuar curtindo. Quer dizer que é sábado, dia do ensaio? É, sim, sim. E aonde vocês ensaiam? Aí é um outro local sui generis. Tô vendo que a banda é cheia de histórias. Então lá na clínica do Dr. Nilson, onde eu trabalho também, que era junto com meu pai, meu pai agora tá só na faculdade, a gente tem uma sala de estudo. E a sala de estudo, o fim de semana vira estúdio. A gente tem todo o equipamento, a gente monta... É prédio. É uma casa. Ah, é uma casa. Na porta da clínica Denari, ali na Washington. Ah, sim, sim. Então o fim de semana vira estúdio e aí a gente fica a tarde de estúdio. Olha, acho que nós não devíamos falar. Os fãs vão lá pra porta, hein. Tomara, né? Porque nós ensaiávamos em estúdio. Até quando nós tá próximo da festa, a gente até prefere ir pra um estúdio, porque aí tem uma regulagem melhor da aparelhagem e tudo. Mas... E nós ensaiávamos durante a noite, mas como aconteceu agora, com o próprio Cid e o Maurício, que tem os horários assim mais atribulados, um por causa da faculdade, outro por causa das tocadas que acabam acontecendo, a gente acabou desviando por um sábado, que ficou um horário de comum acordo entre todos. Porque assim é mais tranquilo. É menos provável que nós que tenhamos assim compromissos tão determinantes no fim de semana do que durante a semana, né? Já aconteceu de algum paciente estar com vocês, reconhecer e dizer, eu te vi lá no... Já? Já. E aí, Antônio Carlos, só tem ajuda? Ajuda, inclusive na faculdade, é engraçado, né? Eu dou aula aqui na Unimes, né? Já há muito tempo também. E às vezes na faculdade, o paciente chega, senta, tal, tal. Isso é engraçado, hoje a gente conhece de algum lugar. Deus do céu, que ótimo! Eu tenho uma banda assim, tá, pô, que legal. Aí começa o bate-papo. No consultório também já chegou gente indicada e que não sabia dessa veia toda, né? Acho que com o Marcão também deve ter acontecido isso algumas vezes. E aí pergunta, tal, assim, mas é... E é legal, é legal, e a gente acaba contagiando também a pessoa, sabe? E acaba até levando ela pras festas, empurrando, que é mais uma... São mais fãs que estão se agregando, né? Mais fãs, é super legal. É que a gente imagina, né? Um profissional liberal, dentista, parece uma coisa mais séria do que cantor e banda, essas coisas. Embora não seja, né? Não tá aí a seriedade. Mas deve ser legal. Agora eu digo assim... Não existe terapia melhor do que essa. Eu acho que a melhor definição para aquilo que a gente tá fazendo, extra profissão, que no caso é a música, é uma terapia que não tem preço. Eu tenho certeza, Antônio Carlos, eu tenho certeza. Agora sim, a banda em si, os shows, quando vocês se apresentam, é muito autoastral. Muito. Eu pergunto, vocês seis são assim? Ou é só na hora da apresentação? Parece até engraçado a gente... O que eu vou falar é que com certeza vai casar com o que ele tá falando. Do negócio do ensaio no fim de semana, quando a gente vai, a gente já vai com o espírito de gostar daquilo, né? Você tinha que visitar um ensaio nosso num sábado, que a gente dá de risada durante o ensaio. Então isso é prazeroso pra nós. Né, Markel? É porque a gente... Na verdade, nós começamos pela amizade, né? Exato. Isso já é um ponto muito positivo pra dar certo. A gente não... A música, né? E a banda, a gente não depende dela profissionalmente. Então ela é um prazer, é um lazer. E isso a gente acaba levando pro show, né? Agora vocês lançaram um CD, eu quero ver esse CD. Esse CD a gente fez, foi muito legal fazer o CD. Mais do que palavras, os insistentes. Que legal, gente. Porque além de tocar, a gente gosta de compor, né? Então todas as músicas são nossas, né? O Marcos é um compositor, assim, de mão cheia. Gente, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Eu quero agradecer sucesso pra essa banda. Cada vez mais alegria. E nós vamos colocar no ar o contato de vocês. Quem quiser conversar, vocês vão deixar com a produção. Já quer deixar um telefone, um site, alguma coisa? O site da banda, www.insistentes.com.br. E nós temos também o nosso perfil no Facebook. Tá lá, é só digitar insistentes. Cai lá na lista de fãs. A gente logo aprova. E vocês podem curtir, no caso, os telespectadores e tudo. Podem curtir um pouco mais sobre a história da banda. Fotos de eventos. Porque a gente costuma colocar todas as fotos no site. Inclusive de eventos anteriores. Bacana. Um sucesso. Vocês vão conseguir. Muito alto astral. Muita coisa boa aí pela frente, tá, gente? Obrigada. Obrigado. JB, um beijo, querido. E até o próximo. Tchau, tchau.